Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Sound System, em Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro, nesta sexta-feira, falando da preparação na Toca da Raposa 2, que segue a todo vapor para a semana que vem. Já que o Cruzeiro, na sexta-feira, vai enfrentar o Bahia pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro e na outra, dia 23, tem Cruzeiro e Lanús pela Copa Sul-Americana, compromisso difícil para um dos principais objetivos do Cruzeiro nesta temporada, que é a Sul. E por falar na Sul-Americana, o Cruzeiro tem um jogador muito importante do seu time titular que está machucado. Estou falando do Matheus Henrique. Ele sofreu, no começo desta semana, uma lesão no músculo do quadril. O Cruzeiro tem trabalhado de forma intensa junto ao departamento médico para a recuperação desse jogador até o fim da semana que vem, para que ele possa ficar à disposição para enfrentar o Lanús. A lesão que teve o Matheus Henrique não é uma lesão de uma recuperação tão rápida, mas o Cruzeiro tem trabalhado de forma especial para ter o jogador de volta e há otimismo por parte do departamento médico do Cruzeiro de que esse jogador estará à disposição na semana que vem, pelo menos ao final da semana que vem e, consequentemente, para a partida contra o Lanús. Claro que esse retorno vai depender da evolução do Matheus Henrique na próxima semana, mas, repito, há otimismo do departamento médico do Cruzeiro. Ontem já falamos sobre a situação do Cássio, que deu um susto no torcedor quarta-feira, deixando o treinamento mais cedo, mas, depois da realização de exames, não foi diagnosticada nenhuma lesão. Ele segue apenas com dores na coxa e está fazendo, neste restante de semana, um trabalho especial para que, no começo da próxima semana, ele fique novamente à disposição do Fernando Diniz nos treinamentos. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral. O Cruzeiro hoje contou com uma notícia importante. O meia Matheus Pereira foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a disputa do jogo contra o Peru, na terça-feira, pela décima rodada das eliminatórias. Matheus Pereira estava ali, numa lista de atletas observadas pelo treinador, que precisou ser recorrida depois da suspensão de Lucas Paquetá. Ontem, contra o Chile, ele tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo da próxima terça-feira. Sendo assim, Matheus Pereira foi convocado para o seu lugar e se apresenta, nos próximos dias, à seleção brasileira. Essas as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.